Eu e vários youtubers nos reunimos pra fazer um mega torneio no Project Slayer, valendo 20 mil Robux. E hoje é o desafio final, sim, é a batalha final. E não tem regras, você pode fazer tudo que bem entender. Seja fazer time, comprar poção, virar unir, etc. Então bom, vai ganhar quem tiver a melhor estratégia ou quem foi o mais sujo. Assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor. É nóis! Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox. Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante. Link aqui na descrição. Vamos pro vídeo. É nóis! Bom, rapaziada, hoje é a final valendo 20 mil Robux. Pode fazer o que quiser, você pode ter estratégia, comprar pote, etc. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar muita pote. Tipo, muita pote mesmo, tá ligado? Porque eu tô com 17 mil de dinheiro. Level 60, eu tô level abaixo do que todo mundo. Por que eu tô level abaixo? Porque eu fiquei um dia fora. Esse um dia fora fez o que? A diferença deles ficarem tudo, tipo, no 80, 85 e eu vou ficar aqui no 60, tá ligado? Mas não tem problema não. Vamos comprar aqui umas potesinha, tá ligado? Eu vou comprar essa pote aqui, eu não sei. Eu vou comprar... Bom, vamos lá. É aqui que se fala, né? Ah, isso daqui eu não sei que pote é essa, mano. Isso daqui, sei lá. Eu sei que essa é de estamina, essa daqui é regeneração e essa daqui é de saúde. Bom, vamos lá. Mano, eu tenho 17 mil, galera. Vamos colocar aqui 15 daqui. Boa, e vamos colocar 15 daqui também. Cara, eu botei muita pote, né, véi? Enquanto vamos ver essa brincadeirinha de dinheiro, quanto vai dar. Aí, desse jeitinho mesmo. Boa, tô com muita... Mano, tô com muita coisa, véi. Muita pote mesmo, véi. Meu Deus, ainda sobrou coisa de dinheiro. 1.500, cara. 1.500 foi mal, mas eu vou colocar mais, véi. Aí, galera. Agora sim. Agora eu vou arrumar meu inventário. Ó, eu vou colocar as potes. 38. 38. Nossa senhora, já tá todas as potes aqui, véi. Vamos ver. Tá, eu tô com as potes aqui tudo prontas, mano. Meu Deus do céu. E ainda vou vender os meus peixes pra ver se eu consigo pegar mais dinheiro pra comprar mais pote, mano. Bom, isso daqui vai ser legal. Deixa eu tirar também meu corpo. Aí, eu acho que o inventário agora tá bom. Vamos vender aqui todos os meus peixes, véi. Vamos vender tudo. E deu 1.700, mano. Vou lá e vou comprar mais pote, véi. Não tô nem vendo, mas eu vou comprar mais pote, cara. Bom, eu não sei qual vai ser a estratégia deles. Eu não sei se vai ter gente de time. Que nem o Inei e o Khan. Provavelmente o Veneno e o Tawana devem estar de time. Eles fizeram o time a série toda. Então, eu acho que não vai ser diferente aqui na final. E, bom. Vamos ver qual vai ser a estratégia, tá ligado? Se eu encontrar com algum time, eu vou tentar fazer algum time também. Agora, se eu não encontrar com nenhum time... É isso. Vamos lá. Pronto, rapaziada. Eu acho que não tem mais o que fazer, não, véi. E, bom. Vou ser um pouco mais ligeiro. Eu não vou ficar aqui na Vila Ushumaru. Porque vai estar todo mundo aqui na Vila Ushumaru. O que eu vou tentar fazer? Como eu sou o level mais baixo entre todos, eu vou ficar na Shinobu. Porque eu acho que ninguém vai pensar em ir pra Shinobu. Porque, tipo, o povo vai falar... Pô, todo mundo já tem a respiração perfeita. Todo mundo já tá bem forte, etc. Então, eu acho que ninguém vai querer ir pra Shinobu. Eu acho que não vai ser beneficiante pra ninguém. Tipo, eu acho que ninguém vai querer ir pra Shinobu. Então, eu vou estar lá na Shinobu, tá ligado? Mas, por mim, mano. E ir lá na Demon alguma coisa. Só que eu acho que vai ter gente lá, mano. Porque a Shinobu é muito clichê, véi. A Shinobu é muito clichê, mas beleza. Vamos pra Manção Borboleta. Eu sei que aqui é bem clichêzinho, tá ligado? Eu vou ficar no lugar de cima, assim, observando, tá ligado? Que aí eu vou conseguir ver tudo. Eu tô com a Família Couto, tá ligado? Eu consegui girar a espinha até pegar a Família Couto. Vocês comentaram muito pra eu pegar a Família Couto. Então, eu tô aqui de Família Couto, mano. Agora eu tenho um pulo duplo. E o esquema vai ser ficar observando assim, ó. Pra ver se eu acho alguém. Se eu achar, eu já vou pra porrada, tá ligado? Se eu achar, eu já vou muito pra porrada. Rapaziada, arrumei meu inventário lindinho, mano. É isso, velho. Cara, eu acho que o meu level vai ser um problema. Mas eu vou fazer de tudo pra jogar. Porque é valendo 20 mil Robux, cara. Eu vou tentar fazer o máximo pra jogar bem. Fora que eu aprendi vários combos, mano. Então, bom, vou tentar colocar em prática esses combos. Mano, já tô vendo gente ali, ó. Hum, não sei quem é. Mas tô vendo o negocinho do Tomioka. Será que o PP tá on? Acho que não ainda, hein? Tem gente ali correndo, velho. Quem é? Tem enchi. Pô, do tem enchi eu fujo, galera. Até desliguei aqui minha lanterna. Tá, eu despistei o tem enchi. Ele tá ali, ó. Eu acho que ele não me viu. Ele tá ali. Olha lá, ele pulando lá. Agora eu acho que ele me viu. Me viu não? Ele desligou a lanterna também. Ligou. Pior que eu tô observando aqui o tem enchi. Se ele for subir pra cá, eu vou ter que pular pra lá. Não, tá subindo não. Tá, aqui na vila da Shinobu tem ninguém. Tem o tem enchi ali na frente. Mas nada, tipo, a mais, tá ligado? Aí ó, o PP tá on. Tá, e eu tô vendo alguém aqui já. Cara, eu tenho que ver se ele vai vir pra cima de mim. Tá, evita dar pulo. Mano, eu vou ver. Eu acho que... Mas eu acho que ele vai vir pra cima de mim. Eu sou level mais baixo, então... Eles vão me ver. Vamos que ele vem pra cima de mim. Tá, aqui não tem ninguém. Mano, eu tinha visto alguém aqui. O cara só sumiu. Tá ali. Tá uma torna desligada. Uou, eu vou roxar nele. Tá respirando. Putz, ele ainda não tem respiração. Tá, acho que ele já tá respirando. Tá, eu tenho que esperar ele agachar. Pra pular dele. Sabia. Tá. Aí, agora eu pulo. Bom. Tancar essa respiração aqui. Agora tá fácil, galera. Beleza. Tá. Ai. Tá. Calma. Eu tô tentando pegar ele no aéreo. Peguei. Boa. Aí, já era. Ah. Escapou por pouco. Beleza. Tá. Tá tomando. Tá, ele tá tomando aqui. Eu não sei... Ah, ele já vai tomar vida. Vai tomar vida. Ele é camado, mano. Isso que é o ruim, galera. Ele é camado. Tá. Beleza. Agora... Ai. Tá, tem que derrubar ele. Derrubei. Tá. Levantou rápido demais, velho. Errou. Tá. Vamo, 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 vamo. Tá. Aqui ele pegou. Tá. Mas aqui ele já errou. Puta, ele não sabe combar, galera. Se ele fosse ligeiro pra combar, mano... Ó. Se ele fosse ligeiro pra combar, ele já teria feito um bagulho desse, tá ligado? Mas ele não é ligeiro pra combar, não. Aqui ele vai cair no meu agora. Aqui ele vai cair no meu. É, ele vai cair muito no meu. Beleza. Tá. Aqui ele acertou um. Calma. Tem que voltar meu X. Voltou e eu errei. Tá aí. Desperdiçou a minha melhor respiração. Calma. Tá. E aqui ele desperdiçou a dele. Tá. Aqui ele acertou. De cima ele tá com pouquíssima vida. Tá. Nossa, ele pegou de cima, velho. Mano, ele não aproveita uma, velho. Ele não aproveita uma. Tá. Ele não aproveita uma. Caraca, mas aqui eu também não tô conseguindo derrubar ele legal, né, mano? Beleza. Ah, droga. Vamos. Tá, eu perdi a chance de finalizar ele. Calma, tem que voltar do meu X. Aí, volto. Calma. Ah! A minha principal eu tô errando, velho. Ele tá acertando tudo. Calma aí, eu alfobei, galera. Calma, respira. Eu alfobei. Eu alfobei. Vamos que eu alfobei, eu alfobei. Eu alfobei muito. Ele depende muito do Z dele. Ele depende demais do Z dele. Ó. Sem o Z, ele não arruma nada, mano. Ó lá. Sem o Z, ele não arruma nada. Beleza. Vou tentar montar ele pra cima. Toma. Vai. Agora. Vai. Beleza. Calma. Ah, miserável. Toma. Foi o que eu falei. Já era. Já era. Game over, toma. Game over. Ah, ele falou que tava bugado. Então bora outro, então. Se ele for que tava bugado. Aí, rapaziada. A bugadinha ali, ele relogou. E agora a Ana vai tirar a nossa chincha sincera, tá ligado? Bom, já vou chegar aqui soltando o poder, mano. Porque com nós não tem perdão, não, mano. Vamos. Tá. Nossa, ele acertou um. Eu não sei o que ele faz pra conseguir acertar caído, mano. Ó lá. Ele tá muito... Meu Deus. Ele tá muito bugado, velho. Mas ele tá muito bugado, mano. Nossa, de novo, meu. Ah, mano. Ah, tá. Voltou. Ele voltou. Beleza. Tá, já derrubei. Vamos. Vamos. Nossa. Vai, vai. Tá. Perdi um pouquinho de vida. Nossa, ele realmente não sabe... Ele não sabe combar, mano. Ele realmente não sabe combar. Toma. Toma. Já acertei três nele. Ai. Acabou minha respiração. Não sabia. Ah, não. Deu tempo de... Tá. Tá safe. Ele tá com bem menos vida que eu. Tá. Tomou. Tomou. Ele tá tomando, mano. Ele tá tomando bastante. Tá. Desviei. Desviei outra. Não, desviei não. Tá. Mano, ele não sabe combar, mano. Beleza. Tá. Toma. Toma. Tá. Ele tá tomando muito, velho. Nossa. Mano, ele tá tomando demais. Nossa. Mas ele me acertou até caído, velho. Então tá muito bugado. Beleza. Tá. Eu não posso me afobar quando eu vejo ele com pouca vida, tá ligado? Esse é o que eu sempre faço. Eu me afobo quando eu vejo ele com pouca vida. Beleza. Tá. Ele usou esse bagulho. Não tem problema, não. Não tem problema porque ele não sabe usar a respiração dele, galera. Mano. Eu vou achar mesmo que eu vou deixar. Ah, agora ele foi ligeiro. Nossa, mas... Nossa senhora. Meu X não volta nunca. Tá. Minha ult deve ter pego nele. Vamos lá. Beleza. Nossa, mas sempre os mesmos poderes. Olha isso. Ele faz só a mesma coisa, galera. Beleza. Tá, derrubei. Era eu tomando? Não tô enxergando. Vamos. Tá, tô tomando muito. Vamos. Tá. Mano, sempre a mesma coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Defendi. Mano, eu tenho muita sorte que nem ruim, velho. E ele só faz a... Ô, tô quebrando meu mouse e não tá clicando, velho. Vamos. Tá, ele foi ligeiro agora. Tá, derrubei ele. Vai. Sabia que ele ia fazer isso. Só que eu soltei bem na hora. Só faz isso. Beleza. Vamos. Vai. Nice. Só que ele tá muito lagado que ele demora pra subir, velho. Ele vai... Ele vai cair pro meu veneno, esse pá. Esse pá, ele vai cair pro meu veneno. Não, ele é camado. Ele para de pegar veneno rápido. Toma. Caiu. Vamos. É. Você não é o que ele acha que eu vou cair nisso? Não, nesse daqui até foi, mas... Porra, no outro... Tá. Beleza. Nossa, velho. Mas ele só faz a mesma coisa, mano. O cara tem a inspiração do trovão e tá fugindo, velho. O cara tem a inspiração do trovão e tá fugindo, mano. Nossa, mas só... Meu Deus do céu, mano. O cara só faz... O cara é dependente de uma coisa só, mano. Nossa, eu tô começando a ficar estressado de tirar PP com esse cara, mano. Ele é dependente de uma coisa só, rapaziada. Não é nem chorando, nem nada, mas... Mano... Dependência da desgreta, de um combo só, mano. O cara não faz mais nada. O cara não faz mais nada. Beleza, já era. Já era. Vai, cai pra desgreta do meu veneno logo. Ou cai pra alguma coisa... Olha lá, ele vai pra longe e vai jogar aquele bagunzinho. Errou ainda. Aí ele vai ficar fugindo até o bagulho voltar. Mano, ele é definitivamente isso, velho. Ele não faz mais nada. Nossa, mano. Cai logo, infeliz. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Errou. Vai fazer isso de novo. Vai, vai, vai. Isso. Só faz a mesma merda, mano. Só a mesma bosta, velho. Vai. Já era. Vai. Vai. Nossa, sorte que meu bagulho não tá. Vai. Olha lá. Olha, mano. Mano, que lixo, velho. Nossa, que lixo, mano. Eu juro. Tá muito bosta. Assistir. Tá muito bosta da SPP, né? Nossa, tá muito bosta. Tô quase. Tô quase falando. Vem, cara. Quero perder pra você, cara. Porque, meu Deus, mano. Que moleque lixo, velho. Que moleque lixo, velho. Que moleque lixo, mano. Nossa, velho. Vai pro inferno, mano. Nossa, eu tô... Já perdi todo o hype de lutar, mano. Toma. Só faz a mesma bosta, mano. Independência total de uma forma, velho. Mano, até o Khan tá falando, mano. Até o Khan tá falando. Ele só usa o Z. Ele espera o Z voltar pra usar de novo. Nossa, mano. Nossa, mano. Até o Khan falou, mano. Ele só usa o Z. Ele espera o Z voltar pra usar o Z de novo. Ele não... Tipo, ele não tem outro ataque. Eu não sei isso, velho. Tipo, ele não acerta um combo. Que nem eu acerto ele aqui. Aí eu começo a bater. Eu uso esse. Aí eu jogo ele pra cima. E uso esse daqui, ó. Viu? Ele não faz, tipo, uns bagulho desse. Ele só faz, tipo, a mesma coisa, rapaziada. Ó. Nessa hora, eu já usei umas quatro respirações nele. Umas quatro. Eu não fico dependente de uma. Aí, ó. Tô sem respiração nenhuma. Beleza. Voltou. Tô aqui batendo, ó. Tô aqui batendo. Papum. Ele não, mano. Ele só usa o Z, galera. Pronto. Ó. Ó lá. Eu não uso só uma, mano. Ó. Meu Deus, mano. Tá muito ruim, cara. E olha que ele é família Camado. Ele acha que eu vou pra cima dele assim, mano. Ele acha mesmo que eu vou pra cima dele assim. Ó. Agora sim ele tá vindo na porrada, mano. O cara tem a desgrita da respiração mais rápida do jogo. E fica dependente de uma só... De um bagulho só, mano. Fica dependente só do Z. Aí. Vamos lá. Vamos. Aí, ó. Ó. Isso daqui que é um combo, galera. Combei. Papum. Tô sem... Tô sem ult. Ele tá tomando veneno. Tá. Voltou. Eu uso. Eu não tô numa dependência de uma só. Tô usando todas, mano. A única que eu não uso é o B, que é de ficar parado. Aí. Tô sem ult. Papum. Tá. Desviei da dele. Agora sim o PP tá indo. Ó. Tô... Tô batendo aqui, ó. Uso... Uso o Z. Agora... Agora eu vou usar o X. Uso o X. E se eu pegar agora eu uso o C, tá ligado? Eu tô trocando de... Mano, eu tô trocando de forma... Muitas vezes. Que nem. Agora eu fui. Ele me pegou. Toma. Tomou. Tô sem inspiração. Mas eu tô aqui, ó. Tô sem inspiração e tô aqui lutando, mano. Eu não tô correndo pra... Pra minha respiração voltar, mano. Eu tô aqui lutando, ó. Ó. Olha eu lutando aqui pra minha forma voltar. Olha eu lutando aqui. Já era aqui. Pronto. Tá amendo, velho. Já era. Nossa senhora. Toma. Tá. Errei. Tá. Aqui eu errei. Errei mesmo. Beleza. Tá. Vamos lá. Ele tá quase morrendo. Eu não posso me desesperar quando ele estiver quase morrendo. Nossa, mas... Pixo, corre, mano. Já era. Agora aqui não tem como, não. Já era, já era. Agora, agora vai, 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 vai. Mano, quanto de vida esse moleque tem, velho? Meu Deus, quanto de vida esse moleque tem? Nossa, aqui dava pra ele me pegar muito de um combo e ele não pegou. Tá. Vamos. Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Não dá, galera. Não dá, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá. Bora foi, né? Mano, não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Tá. Tá. Não é possível, mano. Não é possível. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tá, já era. Vou jogar contra o Khan sem minha espada, mano. Sem minha espada eu vou ter que jogar contra o Khan. Calma aí. Deixa eu trocar de espada. Que minha espada aqui já é F. Bora. Vou sem veneno. Vamos lá? Vai. Galera, aqui vai ser meio difícil, mano. Beleza. Beleza. Tá. Aqui eu tô atacando bem o Khan. Mano, se eu tivesse veneno eu já seria... Ah, ele ativou o Godspeed. Se eu tivesse veneno aqui, mano... Ia ser outro esquema. Tá. Aqui, ó. Olha a diferença com quem sabe combar, galera. Olha a diferença com quem sabe combar. Olha a diferença com quem sabe combar. Olha a minha vida já. Beleza. Ó. Olha esse PVP já. Viu esse PVP já? Olha como tá saindo. Já é um PVP que tá bem mais... Tipo... Tá ligado? Não tá a mesma repetição de ataque. Ah, tô sem meu ataque. Vai. Beleza. Hum... Errei. Tá. Acertei agora. Vai. Toma. Nossa, se eu tivesse com a espada da Shinobu, ele já ia estar tão envenenado, velho. Mas tô envenenado. Mas é difícil, mano. O Khan joga muito esse jogo. Beleza. Toma. Tá. Mas eu tô jogando bem zaço, mano. Tô jogando bem zaço, velho. Mas aqui já era pra mim. Não precisa uploadar o quê. Aqui já era. É, já era, se pá. Já era, se pá. É, já era, já era. Já era, já era, já era. É. Galera. Não tinha como eu ganhar esses 20 mil Robux, não, mano. Mas é isso, mano. Pô. Dei meu máximo, eu me esforcei. E só que vocês tenham gostado do vídeo. Pô. Não deixa eu ver se o vídeo ficou bom ou não. Mas é isso. Tchau. 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 Tchau.